Bem, então olha só, para a gente poder entender o que é essa Revolução Americana, essa independência das 13 colônias, vamos dar uma lembrada rapidinho de como é que se formaram as 13 colônias. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos entender que esse processo de formação de 13 colônias é um pouco posterior ao que foi o caso, por exemplo, português e espanhol. Sim, a Inglaterra vai lançar-se ao mar no sentido de colonização já lá na dinastia dos Tudor, depois que você passa pela Guerra dos Cem Anos, depois que você passa pela Guerra das Duas Rosas. Então é um pouco mais tardio. E, basicamente, sobre o controle de duas grandes companhias, a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth. A Companhia de Londres, muito ali com as regiões ali do centro e norte dos Estados Unidos, e a Companhia de Plymouth muito ligada ali à questão da parte sul dos Estados Unidos. Sim, exatamente o que você acabou de pensar. Eu vou acabar criando dois modelos de colonização dentro dessas 13 colônias, inglesas, um modelo que a gente vai chamar ali na parte centro-norte de colônias de povoamento, tá? Embora algumas pessoas reclamem do fato, do termo colônia de povoamento, a gente vai usar esse termo por quê? Porque você está falando ali do seguinte, é uma galera puritana, e isso é importante, lembra que você tem ali nesse período do século XVI as reformas protestantes, as novas igrejas surgindo, certo? Luterana, calvinista e anglicana. Lembra que, por exemplo, na Inglaterra, os calvinistas vão se chamar de puritanos. E lembra também que o calvinismo está muito ligado a uma ética burguesa. Qual é a grande questão? Com a dinastia Tudor, eu tenho na Inglaterra, a partir do Henrique VIII, a criação da igreja anglicana. Então, teoricamente, a Inglaterra vai se caracterizar com uma série de perseguições religiosas. O que vai fazer com que muitos desses puritanos migrem, venham para a América, tentar a vida aqui, fugindo dessas perseguições. E aqui, se instalando, vão criar esse modelo de povoamento. Caracterizado pelo quê? Pequenas e médias propriedades, um mercado interno de produção de manufaturas, certo? Um trabalho assalariado, também muito ligado, às vezes, a uma servidão. Colonos que vão vir da Inglaterra e vão trabalhar por conta da passagem, da hospedagem, durante um período, porém, não são escravos, certo? E alguns choques ali com índios. E uma parte sul dos Estados Unidos, muito ligada àquela ideia de uma colônia clássica para a gente, a colônia de exploração. Latifúndio, monocultura, para um mercado externo, mão de obra escrava africana. Aquele modelo clássico, muito parecido com o modelo brasileiro. Então, isso já vai formar, de cara, uma grande diferenciação do que é a formação dessas 13 colônias. Muito ligadas, por exemplo, a uma ideia chamada de negligência salutar. O que é isso, na verdade? Vamos lá. A Inglaterra vai se ver em volta, ali, durante grande parte do século XVI e XVII, em uma série de conflitos. Guerras civis, guerras religiosas. Lembra? Isso vai ter a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, certo? A disputa econômica ali dentro do mar. E o próprio fato de você, por exemplo, não encontrar metais preciosos dentro desse continente americano na parte inglesa. Sim, você só vai encontrar metais preciosos na região dos Estados Unidos, como a gente conhece hoje, lá no século XIX e lá na Califórnia, lá para dentro. Porque essas 13 colônias estão ali no litoral do que hoje seriam nos Estados Unidos. Beleza? Bem, ao mesmo tempo, vamos combinar o seguinte. Essa parte norte dos Estados Unidos, centro-norte, ela tem um clima muito parecido com o clima inglês. E um relevo não tão favorável para grandes plantações, grandes produções. O que vai meio que refrear essa ideia, diferente do sul, onde você vai ter o algodão, o tabaco e o aninho. Então essa ideia desta negligência salutar, por exemplo, a esta não colonização efetiva por conta de sua metrópole, Inglaterra, vai aparecer, entre outras coisas, ao surgimento de um tal de comércio triangular. Sim, um comércio ali envolvendo 13 colônias antilhais, África, dentro de uma crença ali, de uma mudança ali, de uma venda de melaço, rum, manufaturas, pele, pesca, escravos, certo? Um comércio dinâmico ali envolvendo essas 13 colônias e não necessariamente o exclusivo ou o parque colonial tão clássico do modelo de colônia metrópole. Então vamos entender que a própria formação das 13 colônias é uma formação diferente do modelo clássico que a gente conhece, muito por conta da parte centro-norte. Mas beleza, Felipe, e aí por que a independência vai rolar, então? Bem, vamos lá, senta e vamos discutir aqui nós dois juntos. O que vai acontecer, então? Chegamos ao século XVIII. E aí, esse século XVIII, ele é caracterizado por uma série de transformações. Transformações importantes no caso da Europa e no caso da própria Inglaterra. E aí vamos a ela. Vamos lembrar do iluminismo. Sim, século XVIII, século das luzes. Eu começo a questionar essa ideia deste antigo regime. Ou o próprio liberalismo político que vem nesse modelo. Por exemplo, John Locke está dizendo ali sobre o direito de rebelião. Aquela ideia de que se um governo for tirano, é um direito e dever da sociedade de instituí-lo. Certo? Montesquieu com os três poderes. Voltaire com a liberdade de expressão. E tudo isso, de alguma forma, vai chegar na América por conta de grande parte de uma elite colonial que estava estudando na Europa nesse momento. Junte-se a isso, a própria Revolução Industrial Inglesa e a Guerra dos Sete Anos. Sim, entre 1756 e 1763, nações europeias vão entrar em conflitos por áreas na Europa ou por áreas desse comércio atlântico e americano. Liderados por dois grandes blocos. Um bloco levado à Inglaterra e um bloco levado à França. Então, pra gente aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho a Inglaterra e França, embora liderando alguns blocos, disputando áreas, inclusive, nessa América. Pois bem, em 1763, a Inglaterra vence a Guerra dos Sete Anos. Certo? E por conta disso, pelo Tratado de Paris, o primeiro Tratado de Paris, a Inglaterra vai ali anexar alguns territórios na América. Porém, o que não significa que a Inglaterra não saia com dívidas. E é este que é o grande problema. O que a Inglaterra fala? 1. Eu preciso recuperar a minha economia de um conflito. E aí, como é que eu faço isso? Vou cobrar os meus súditos ingleses? Não. Vou cobrar as 13 colônias. Sim, não tem sentido. Eu posso, inclusive, defender a ideia de que a guerra também aconteceu em território americano. Logo, parte da minha questão, parte dos meus gastos, devem ser repassados a esses colônias. E aí, a Inglaterra, então, vai começar um processo de taxações sobre as suas 13 colônias, que vão meio que terminar com aquele certo relaxamento de relação entre ingleses e colônias. E aí, vamos lá. Em 1764, um ano após o final do Guerra de Sete Anos, a Inglaterra cobra a sua primeira grande taxa, a chamada Lei do Açúcar, que vai basicamente determinar o seguinte, olha só. Para você comprar o açúcar mais barato, para você simplesmente comprar o açúcar nas 13 colônias, esse açúcar tem que ser vendido pelas antilhas inglesas. E aí, lembra que eu falei para você o seguinte, os colonos compravam o melaço das antilhas. Eu não te falei qual. Porque eu tenho antilha francesa, eu tenho antilha espanhola, eu tenho antilha holandesa, eu tenho antilha inglesa. Quando você determina que você basicamente só pode comprar o açúcar das antilhas inglesas, eu acabo, de alguma forma, criando um certo monopólio e alterando um pouco essa ideia do comércio triangular, beleza? Para melhorar a situação, eu começo a cobrar, por exemplo, a Lei do Aquartelamento. Eu vou obrigar, por exemplo, os colonos a receberem soldados ingleses dentro das suas casas, chamadas casacas vermelhas. Em 1765, um ano depois, eu tenho a Lei do Selo, certo? E a Lei do Selo vai determinar o seguinte, toda a publicação dos três colonos deve constar com um selo inglês. Ou seja, qualquer papel que você está ali transitando essas três colonos, você tem que pagar uma taxa por esse selo. O que vai fazer com que os colonos berrem, certo? Grande parte disso começa um processo defendido ao longo de todo esse período, que a gente vai ter esse processo até chegar na independência, da defesa de sem taxação, sem representação. Ou seja, se você não tiver um representante das colônias do parlamento inglês, as taxas não devem ser aceitas, certo? Isso é interessante, isso conta, inclusive, com apoio na própria Inglaterra, tá? William Pitch, que tinha sido primeiro-ministro inglês durante a Guerra dos Sete Anos, inclusive apoiava essa ideia de representantes colonos no parlamento inglês. Tudo bem? E aí, vamos lá. 1767, o chanceler inglês, Townshend, resolve criar, então, as leis Townshend. Vamos dizer o seguinte, olha só, agora eu vou taxar pedra, vidro, papel, madeira, eu estou taxando tudo, certo? Eu estou arrecadando tudo. Olha só, detalhe, tá? A própria lei do selo de Tua Absurda vai ser revogada. Assim como a letalha também, grande parte dessas coisas taxadas pela lei de Townshend serão revogadas. Porém, esse sentimento de oposição que você tem ali perto aos ingleses já está presente, já está começando a entrar pesado, muito influenciado pelas ideias iluministas. Eu estou aumentando a arrecadação, eu estou cobrando sobre os colonos, eu estou quebrando essa autonomia que até então existia. E aí, então, chegamos finalmente nela. Aonde o bicho vai pegar? 1773, a tal da lei do chá. O que é isso? A Inglaterra vai determinar que o chá consumido nas 13 colônias deve ser basicamente vendido pela Companhia das Índias Orientais, que tem sede em Londres. Embora não seja uma companhia estatal, não é da Inglaterra, certo? Ela vai ceder favores à Inglaterra, uma união capital público e privado, aquela ideia de Estado e companhia privada. O que vai, teoricamente, fazer com que você impeça que os colonos possam comprar o chá que não seja dessa Companhia das Índias. O que, teoricamente, leva a uma reação dos colonos. Alguns colonos, disfarçados de índio, vão invadir navios da Companhia das Índias Orientais no porto de Boston e vão lançar as cargas de chá no mar. Isso é um grande problema. O que vai fazer, então, com que a Inglaterra reaja, criando as chamadas leis coercitivas para os ingleses ou leis intoleráveis para os colonos, no qual a Inglaterra agora realmente funciona como metrópole. Por exemplo, eu vou fechar o porto de Boston, que era o seu principal porto de negócio dessas 13 colônias. Eu vou, por exemplo, impedir que os colonos expandam para além de Massachusetts, certo? Então, a Inglaterra, de fato, está agindo como metrópole. A reação colônia só pode ser uma, os chamados congressos continentais da Filadélfia, onde, basicamente, você vai acabar determinando uma ideia de um certo boicote aos produtos ingleses. Percebe que, nesse momento até então, eu não estou falando de independência ainda sobre as 13 colônias. Os ingleses, obviamente, não vão aceitar. Começam ali as primeiras rusgas entre colonos e casacas vermelhas, ingleses. Pois bem, em 1775, você começa o segundo congresso da Filadélfia, certo? E aí, num primeiro momento, você ainda não está discutindo a questão da independência, certo? Você está começando a discutir a ideia dessa representatividade dessas não taxações inglesas sobre os colonos. Porém, é nesta fase que Thomas Paine lança seu grande manifesto, defendendo, sim, agora a separação. Está na hora de separar. Está na hora da independência. Então, finalmente, em 4 de julho de 1776, os colonos norte-americanos, então, se colocam independente, declaram a sua independência, certo? A partir de Thomas Jefferson e George Washington. É óbvio que a Inglaterra não aceita essa independência. E é óbvio, então, que a Inglaterra vai reagir, começando a chamada Guerra de Independência, beleza? Que vai, então, ali, de 1776 até 1781, quando você tem a derrota, finalmente, dos ingleses na Batalha de Yorktown. Vale a pena ressaltar que, nesta Guerra de Independência, os colonos não vão lutar sozinhos. Na verdade, a partir, principalmente, ali de 1778, certo? A França vai entrar, de fato, na guerra. Até 1778, a França entra ali, mais ou menos, com suporte logístico. A partir de então, você vai ter, por exemplo, a França entrando no apoio das 13 colônias, a Espanha apoiando as 13 colônias, a Holanda apoiando as 13 colônias. A França, obviamente, como uma forma de se vingar, ali, da derrota da Guerra dos Sete Anos. Então, percebe o seguinte, a Declaração de Independência dos Estados Unidos é feita em 4 de julho de 1776. Isso vai gerar uma guerra que vai até 1781, com a derrota inglesa na Batalha de Yorktown, e apenas em 1783, ou seja, dois anos depois da derrota inglesa, é que, a partir do Tratado de Paris, a Inglaterra reconhece a independência das suas colônias, certo? E aí, então, fechamos esse processo de independência dos Estados Unidos. Fundamos, então, estamos independentes. Em 1781, derrotamos os ingleses. Em 1783, os ingleses reconhecem a nossa independência. Está faltando uma coisa, o quê? A nossa Constituição. Então, em 1787, as 13 colônias, agora Estados Unidos da América, vão criar a sua Constituição, que vai definir o seguinte para a gente. Primeiro, os Estados Unidos possam ser uma república presidencialista federalista, certo? Ou seja, uma grande autonomia para os Estados, mas essa autonomia já existia desde a colonização, com a ideia de uma liberdade de expressão, com a ideia dos três poderes, certo? Com a ideia de um voto censitário, mas principalmente para a gente, sem discutir a questão da mão de obra. Sim, senhores, cuidado, porque todo mundo sabe, e a gente já ouviu falar o tempo inteiro, de uma tal de guerra da secessão. A gente já ouviu falar aqui, nós dois, de que até o momento, o Sul e o Norte dos Estados Unidos lutaram na guerra civil por conta da mão de obra escrava, mas isso não vai acontecer agora. Ou seja, o Norte continua salariado, e o Sul continua escravista, e vida que segue. Beleza? Mais um vídeo, mais uma discussãozinha para a gente. Espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima.